Águia se procura um goleador na Europa para substituir Gonçalo Ramos que vai jogar no PSG. Já deixa seu like nesse vídeo e também seu comentário. E se inscreva em nosso canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do nosso Benfica. Nesse canal te deixaremos sempre atualizado de tudo. Continuando. O Benfica continua muito ativo no mercado para contratar um ponta-de-lança para o lugar de Gonçalo Ramos. Que está na iminência de se mudar para o PSG. E as últimas informações são no sentido de que as águias estudam mais do que uma alternativa. Mas que muito provavelmente vão dar prioridade a um nome que joga na Europa e que os encarnados tentam negociar em ambiente de secretismo. Vangelis Pavlidis, atacante grego do Aze Alkmaar, de 24 anos e com 22 golos marcados em 40 jogos de 2022-2023. Mais 12 assistências têm sido insistentemente ligado ao Benfica e pode ser uma hipótese. As relações com o Aze são próximas e recentemente os nierlandeses garantiram junto das águias o empréstimo do médio ofensivo. Tiago Dantas inobuciaram com o famalicão Alexandre Penetra, que também teve ligações ao Clube da Luz. De qualquer forma, seja ou não Pavlidis o escolhido pelo Benfica, certo é que neste momento é no mercado europeu que Rui Pedro Brás, diretor desportivo das águias, se mexe para encontrar um reforço para o ataque da equipa de Roger Schmidt. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais.